Isso mesmo, vou tomar aqui um cafezinho muito bom pra começar o dia, né? Ah, eu tô morrendo de fome também, vou ver se consigo pegar um donut ou um muffin, né? Pra começar bem o dia, bem energético, isso mesmo. Olá! Nossa, tô bem vazio aqui, hein, hoje, hein? Olá! Curitiba, eu sou! Ah, é, um segundo, eu tô só fechando aqui os muffins. Nossa, que garota bonita, olha o cabelo dela, tá brilhante. Calma, pronto, tá tudo contadinho. Olá, bom dia! Bom dia, moça linda! O que você vai querer hoje, senhor? Ah, bem... Peraí, desculpe a pergunta, mas você é nova aqui? Você é nova? Não, eu trabalho aqui faz um tempo já. Ah, juro? Acho que eu nunca te vi antes, é que eu sou um cliente bem... Acho que venho aqui todos os dias. Mas então, eu gostaria de um café e um muffin. Ah, ok, eu vou fazer o seu café, então. Tá bom, então, obrigada. Muffin ainda vai demorar um pouquinho. Tem certeza que você vai querer esperar? Ah, quer saber? Não, 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 não. Pode deixar pra lá, só o café mesmo. Ok, deixa eu preparar aqui. Vou esperar aqui. Um cliente que vem aqui regularmente, é... Eu tenho certeza que ninguém vai sentir a falta dele. Deixa eu colocar o meu remedinho favorito aqui. Que todos os outros queridos que aparecem nas notícias parecem gostar. Pronto, meu café especial está prontinho pra esse novo cliente. Moça, tá tudo bem? Você tá falando comigo? Ah, não. Eu tava só preparando, cantando aqui. Porque eu gosto de cantar enquanto eu preparo o café. Já tá pronto. Você que é bem quentinho, né? É, muito, 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 muito quentinho. Ah, então tá bom, já tá aqui. Toma, moço. Tá aqui o seu café. Muito obrigada por escolher o Starbucks Café. Que você vem aqui várias e várias vezes. Ah, claro, né? É um prazer. Esse café aqui é o melhor de todos. Porque é o resto inteiro, né? E eu fiz com muito, muito amor, sabia? Ai, chora. Ai, que querida. É, eu gosto de tratar os meus clientes assim. Com muito amor. Entendi. Tchau, obrigada. Muito amor. Todos esses caras são muito trouxas mesmo. Um rostinho bonito. Umas palavras doces. E eles caem que nem patinho. Sério. É muito engraçado ver. Todo dia é a mesma coisa. Uau, você é muito bonita. Uau, eu nunca te vi aqui. Sério. São todos uns tontos mesmo. Bem, deixa eu continuar cuidando aqui dos muffins. Tem que estar tudo certinho. Os biscoitos. Vai sair uma fornada daqui a pouco. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ah, eu terminei aqui meu café. Agora eu tenho que ir rápido. Porque senão eu tenho que pagar também aqui. Aqui, moça. Aham. Obrigada. Pode deixar aí. Eu já vou pegar dinheiro. Ah, tá bom. Olha, eu vou deixar uma gorjeta pra senhora aqui. Sério, obrigada. Sim, bom trabalho. Continue assim, hein. Ai, agora eu tô indo pro meu trabalho. Esse café. Hã? What? Deixa eu comprar meu cafézinho aqui. Ai, o que que tá acontecendo? O que é isso, moço? Meu Deus do céu. O que que acabou de acontecer? Um cara desmaiu na minha frente. Hã? Ai, ai, eu tenho que ligar pra ambulância. Eu tenho que ligar pra ambulância. Senão eu vou falar que eu que matei esse cara. Vai sair nas tantíssimas. Eu vou ser preso. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Deixa eu... Ambulância, por favor. Tem um cara aqui caído. Um cara morreu na frente do Starbucks Café. Então, seu policial, tal como o menino que morreu semana passada, e aquela menina, e aquele outro menino, ele tá com umas doses muito altas de... dessas toxinas, eu não tenho nem palavra. Nós não sabemos o que é. Mas parece que ele tomou uma dose muito, muito forte, que nocauteou ele de uma vez só. Ele tem algum ferimento, assim, sobre toxinas, alguma coisa assim? Não, ele tá completamente saudável. E os órgãos dele simplesmente pararam, assim, do nada. Ele foi notificado que a ambulância buscou ele lá no Starbucks Café, que o homem simplesmente viu ele caindo morto no chão. Simplesmente desse jeito, assim, do nada? Sim, ele tava tomando café lá. É, pelo visto, ele tinha começado o dia muito bem e simplesmente caiu morto. Isso é muito estranho. Obrigada, mas agora eu tenho que ir. Eu vou lá investigar as coisas no Starbucks. Você vai no Starbucks Café? Sim, adeus. Ô, nossa, a gente tem que continuar esse caso mesmo, né? Que só a gente continua morrendo. Tadinho desse rapaz, ele ainda é tão novo. Bora, é aqui mesmo. Olá, olá. Com licença, bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia. Olá, dois policiais. O que eu posso fazer por vocês? Vocês gostariam de um café? Ah, bem, eu até gostaria, sim. Nossa, teu cabelo é muito lindo. Muito obrigada. Eu uso o shampoo da Pantene. Não, a gente não gostaria de nada. Tudo bem, seu policial? Nós viemos aqui à procura de um caso que aconteceu aqui recentemente. Ah, o senhor que caiu morto ali logo na entrada. É, exatamente. Pois é. Realmente uma tragédia. Ele tava tão saudável quando ele chegou. É verdade, mas olha. Que maquiagem você usa, gente? Ah, eu não tô usando maquiagem nenhuma. Jura? Tá brincando, né? Ah, eu entendo que o caso é muito importante, mas vocês têm certeza que não querem um pouquinho de café, nem os biscoitos? Ah, não, não. Eu não quero nada. Pode dar pra ela, se ela quiser. Ah, eu vou querer. Tem biscoito? Tem, sim. Eu vim dizer que os biscoitos daqui são uma delícia. Pode colocar vários numa sacola, tá? Ok, então. Ok, então. Hum, voltando a conversa. Ah, um instante. Eu pego os biscoitos e depois eu respondo o que vocês quiserem. Não que eu saiba muito. Ele só chegou, tomou o café e foi embora. Entendi, entendi. Um segundo. Deixa eu procurar aqui um biscoitinho. Pode fazer dela tão linda. Colocar um pouquinho do meu remédio especial nesses biscoitos pra policial. Uma dose, assim, bem baixinha pra ela poder durar o dia inteiro e não ficar com dúvidas do que foi aqui. Eu sei que esse policial é meio esperto. É melhor despistar ele e fazer qualquer coisa pra manter ele longe daqui. Pronto. Uma grande porção de biscoitos, assim como ela pediu. É... Só biscoitinho de chocolate, né? É isso mesmo, só de chocolate. Ok, ok. Então já tô levando. Vai ficar por conta da casa, porque eu sei que vocês estão trabalhando, tá bom? Margarita, pode se apressar, por favor? Claro, claro, desculpa, um instante. Ai, olha, a gente tá trabalhando, você tá me distraindo. É melhor você ir embora. Eu entendo que você esteja feliz e não deveria. Olha, olha aqui, seus policiais, saquem os biscoitinhos. Ah, tá bom. Pode me dar, então. Eu vou esperar ela no carro, tá? Ah, ok, então. Então, eu queria falar com você, seu outro policial, que as receitas do Bruker Café... Vai logo, vai logo, vai, vai, vai. Ai, tá bom, tô indo, calma. Então, as nossas receitas são todas naturais, então não tem nada que afete o sistema, sabe? Entendi. Tchau. Tchau. E volta depois. Então, eu realmente não sei o que eu posso dizer pra ajudar o caso. É uma tragédia, realmente, sabe? Realmente é uma tragédia. Tem certeza que você não tem nada a dizer sobre o caso? Não. Hum, bem, eu vou ficar bem de olho em você. Em mim? Mas, mas eu não fiz nada. Agora eu vou embora, mas tenha certeza que eu vou voltar outro dia. Hã? Como assim? Esse policial? Não pode ser, ele é muito espertinho mesmo, pra já estar de olho em mim. Hum, não, ainda bem que eu dei aquela fornada de biscoitos envenenados pra parceira dele. Assim, ele vai ficar mais ocupado com o luto do que querer vir atrás de mim. É melhor eu ir embora desse lugar, isso que sim. Ai, eu tenho que ver aqui, eu analisar bem esse caso, porque isso aqui, isso aqui tá muito estranho. Isso realmente é normal. Todo mundo tá morrendo, seguindo esses padrões e... Hã? E esse soco aí, o que você tá falando com isso? Ah, é que esse biscoito aqui é muito bom. Eu já comi vários dele hoje e você ainda tá vendo esse caso, né? Resolveu alguma coisa? Ah, não, não consegui nada. Mas, aparentemente, todas as vítimas desse caso, todas estão morrendo com toxinas parecidas dentro do corpo delas. Isso é muito estranho. Ah, entendi. Mas olha, por que você não veio lanchar um pouquinho? Esse dano... Hã? Esse biscoito? Ai, calma aí. Hã? Você tá bem? O que que foi? O que que foi? Ai, nada. Eu acho que... Eu tô meio tonta. Calma, calma, calma. Respira. Respira fundo, ok? O que que foi? Tá engasgada? Não sei. Eu tô passando muito mal. Ai. Calma aí. Tenente, você tá bem? Ei, acorda. Acorda, você tá bem? Ai, meu Deus. Pronto. Agora que eu me demiti, tenho que seguir a minha vida com o meu novo emprego. Aqui, eu terei uma vida nova. Terei uma identidade nova. Eu tenho que conseguir os meus novos documentos. E aqueles policiais... Eles nunca, nunca vão me encontrar. Agora que o café já tá fechado, amanhã vai vir uma nova menina pra ficar no meu lugar. Eu não tenho que me preocupar com eles vindo atrás de mim. Aquele policial acha que eu sou burra. Eu sabia que ele não ia me deixar em paz. Mas agora... Acabou. A parceira dele tá morta. E ele não vai me encontrar nunca mais. Eu vou continuar as minhas atividades como eu sempre quis. Tá, tchauzinho, policial. É melhor eu ir embora agora. Meu emprego começa logo amanhã cedinho. E eu não posso chegar atrasada. Tenho que manter minhas boas aparências. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Como que ela morreu? Foi tão de repente. Hoje mais cedo ela ainda tava viva e logo depois... Olá, seu policial. É... Bem, chegaram as análises do laboratório e... Ah, sim, sim. As análises. Foram encontrar as toxinas no corpo da sua colega. E qual o corpo das vítimas sabe que estavam morrendo esse mês inteiro? Todos aqueles mortos. Igual os outros? Sim, exatamente igual. Como é possível? Será que é um vírus? Será que é alguma coisa assim? Não. Não é um vírus. Hã? Já sei quem que matou eles. Como assim? Foi a mulher daquele café. Tenho a certeza disso. Aham, aqui. Não. Isso não faz sentido. Claro que não. Claro que não. Pera, mas os corpos aqui... Esse corpo tava com os mesmos toxinas do que o outro. Que nem do mês passado. Dos dois meses passados também. Ai, meu Deus. Eu não acredito nisso. Eu tenho que pegar esse caso. Ai, eu não acredito. Eu sabia que você ia estar aqui. Hã? Olha, boa noite. A gente precisa conversar. Tá rolando algo muito, muito sério. Sabia? Hã? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei o que tá rolando, mas... O quê? Corpo novo? O quê? Novas vítimas? Alguma pista? O quê? A mulher do Starbucks? O quê? O quê que houve? Fala logo. Ai, eu tô ficando nervoso. Fala, fala. O quê que houve? Calma. Relaxa. Começa que não é sobre o caso. O quê? Então, por que você tá aqui tão tarde? O quê que é tão sério? Porque eu sabia que você estaria aqui. Hã? Você tá deixando esse caso consumir a sua cabeça. E isso não é saudável. Eu já vi vários outros policiais acabarem que nem você. Olha, eu entendo esse papo de médico, entendeu? É normal. Eu já passei por muitas coisas parecidas assim. E, olha, esse caso é muito importante e eu não posso perder isso. E eu sinto que tô cada vez mais perto da resposta. Um conselho médico. Hã? Toma um tempo pra você. Tá aqui um atestado pra você tirar umas férias. Pois o caso não pode esperar. É muito importante. Pessoas estão morrendo. Tem vários outros policiais nesse caso. Você não é o único responsável. Isso, hein? Já são quase três horas da manhã e você tá aqui batendo na própria cabeça, tentando achar uma nova pista olhando pra papéis. Isso só vai te deixar cada vez mais maluco. E eu me preocupo. Porque eu não quero te mostrar num psicólogo, ok? Então, eu tenho que ir agora. Por favor, escute o meu conselho, tá bom? Boa noite. Vai descansar. Tire férias, ok? Tá bom então, senhora. Não acredito nisso. Poxa, mas esse caso tá realmente... Não consigo mais. Quer saber? Eu acho que ela tá certa. Mas esse caso realmente não pode esperar. Esse caso é muito perigoso. Eu ainda nem sei quem é. Mas... Eu tenho uma suspeita, mas... Ela sumiu. Ela desapareceu completamente. Aquela mulher nunca mais foi vista no Starbucks. Ah, eu acho que ela tá certa. Eu tenho que dormir um pouquinho, senão eu não consigo pensar direito. É uma boa ideia eu tirar umas férias. Vou embora pra casa então. Ai, que sono, meu Deus. Ah, eu fiquei muito feliz que você aceitou o meu primeiro trabalho de empregada, sabe? Eu tava trabalhando em várias outras coisas. Ah, querida, relaxa. Eu senti a sua vibe que combinou muito com a minha. E o seu portfólio, assim, seu resumir, tava até bem ajeitadinho. Fiquei impressionada. Eu acho que a gente vai se dar muito bem. Ah, sim, é. Eu não queria ser indelicada. Eu só queria saber o que que aconteceu com o seu olho, sabe? Ah, foi numa viagem aí. Eu peguei uma infecção. Não é nada demais, não. Você não precisa se preocupar. O médico já falou que daqui a pouco fica melhor e eu vou tirar o tapa-olho, né? Ah, sim, entendi. Desculpa, eu não queria perguntar. Ah, claro, caso fosse algo, assim, genético e tal. Desculpa. Mas eu já posso começar hoje, né? Sim, sim. Olha, eu trabalho no home office ou, às vezes, eu vou pro escritório. E o meu filho, ele só chega na escola a partir das seis, seis e meia, porque ele tem horário integral, tá bom? Olha, você já pode começar fazendo o jantar. Eu tenho uma lista online com PDF com o que que eu gosto de jantar pela semana. Às vezes, eu vou atualizando, tá bom? Ah, tá ótimo, então. Eu vou começar a fazer isso. Ok, obrigada. Bem, isso aqui é o meu novo começo. Eu posso começar a fazer a janta da patroa e, depois, se alguém me incomodar aqui, eu posso começar o meu jeito de tratar as pessoas. Eu não queria matar ela, não, porque ela até que parece querida e vai pagar muito bem. Mas, os vizinhos? Bem, eu acho que não vai ter problema nenhum. Eu vou começar logo a seguir a lista do PDF dela pra ver o que ela vai querer jantar. Depois eu tenho que esfregar aqui o chão da sala, que o garoto fez uma zona. Tem que ver a agenda do pessoal, tem que ficar tudo marcadinho certinho, pra amanhã, pro trabalho, que se não... Ai, aquela empresa... Ué, quem tá me ligando em horário de home office? Meu Deus, eu trabalho online, esse povo não me deixa. Deixa eu ver aqui. Ué, não é do trabalho? Alô? Mano? Você me ligando? Eu achei que você tava trabalhando. Tá tirando férias, é? Tá vindo pra cá? Ai, que notícia maravilhosa. Eu tava sentindo mesmo a sua falta, hein? Faz quanto tempo que a gente não se vê desde o Natal do ano passado? Pois é, tá bom. Eu vou estar te aguardando. Pode vir logo. Ai, que bom. Deixa eu ir lá embaixo receber meu irmão, porque ele já deve estar chegando. Ai, que felicidade, hein? Deixa eu preparar aqui o jantar da patroa. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Vire à esquerda e chegou ao seu destino. Pronto, finalmente cheguei aqui na casa da minha irmã. Nossa, que casarão. Fazia tanto tempo que eu não vinha pra cá, eu até me esqueci como era. Meu Deus, minha irmã parece que tá se dando bem no trabalho dela, hein? Que bom, que bom. Fico feliz por ela. Então eu vou entrar logo, porque tá muito calor. Lá deve ter um ar-condicionado. Oi. Oi. Irmã, cheguei. Você tá aí? Barrendo o chão. Cheguei. Hã? Que que é isso? Estamos tendo visita? Ai, a patroa não me avisou que vinha a gente hoje, não. Falou que eu achei que ia ser só o moleque, filho dela. Ué? Que isso? Maninho, você finalmente chegou. Nossa, você já me ligou no caminho, né? Eu achando que você ia chegar de pra amanhã, alguma coisa assim. Pode entrar. Não, não, eu cheguei logo. Por quê? Você queria que eu viesse só amanhã? Ah, não. Mas eu tô feliz que você tá aqui. Peraí. O quê? Que que é isso no teu olho? O que que aconteceu? Ah, foi o gato. Não, foi o gato. Ele me arranhou, me arranhou no olho. Só isso. Nossa, tem que ter muito cuidado pra não ficar inflamado, alguma coisa assim. Eu sei, querida. Eu já fui pro médico. Olha, por que que você vai ficar? Quanto tempo você vai ficar? Uma semana? Um mês? Você vai ter quanto tempo de férias? Não sei ainda. Eu acho que vai ser duas semanas, no máximo. Ai, ótimo. Maravilhoso. Eu vou poder... Nossa, você tá lindona, hein? Que bom que você gostou. Olha, agora a gente tem piscina e tudo. Você vai poder aproveitar. Seu sobrinho vai chegar, ó. Só a partir das seis. Mas aí vocês podem jogar videogame do jeito que ele gostava, sabe? Caraca, quanto tempo que eu não vejo ele, hein? Realmente, né? Muito tempo. Hã? Eu não... Eu não acredito nos meus olhos. Aquele ali. O irmão da patroa. É o policial. Aquele policial que falou que não ia desistir do meu caso. Ah, não. Isso não pode estar acontecendo. Eu tenho que dar um jeito de me livrar desse homem. Ai, maninho. Sério. Eu achei aquele filme maravilhoso. Bem atacar essas coisas de policial, né? Você tinha que assistir coisas assim de romance, comédia. Pra se alegrar, entendeu? É, mas aquele filme lá de policial não é nada realístico. Olha aqui. Senhor, tá aqui o seu jantar. Esse é o seu prato. Ah, não entendi. Obrigada. Pera... Pera aí, senhora. Esse aqui é o seu, senhora. Calma aí, senhora. Bom apetite. Senhora, eu tô falando contigo. O quê? Já te vi antes. Eu acho. Me viu antes? Não, não. Seu gosto parece-me muito familiar. Não, eu... I'm from Redcliffe. Não sou de Brookhaven. Eu sou nova, sabe? É, nunca... Esse é o meu primeiro emprego. Nunca te vi sem honra. Mil desculpas. Sabia. Entendi. I'm so sorry. Bye. Nossa, ok. Que estranho. O rosto dela parece ser tão familiar. Pronto. Hoje é o grande dia. Esse policial não sai daqui vivo. Vou aproveitar que a chefinha vai embora pro trabalho e dá um jeito de me livrar dele. Definitivamente. Deixa eu ver aqui as datas. Sim, vai pra esse... Aham. Vai ficar marcado pra esse dia. Oi, oi. Tudo bem? Oi, mano. Tudo bem? Você dormiu bem? Ah, mais ou menos. Eu não consegui dormir direito por causa dos casos, sabe? Eu ainda tô muito preocupado. Ai, maninho. Para de me dar essas coisas e você tá aqui pra relaxar. É, você tem razão. Mas... E você? Tá toda pronta? Você vai... Você vai ir trabalhar? Exatamente. Eu tenho que trabalhar. Mas eu volto antes do horário do almoço e aí a gente pode curtir o resto do dia juntos, tá bom? Ah, tá bom. Então, nossa. Vai trabalhar cedão hoje. Para de pensar em trabalho, tá? Vai ver TV. Vai caminhar. Tá bom? Tchauzinho. Tenho que ir agora, tá, mano? Ih, tá bom. Vai, vai lá. Não se trazem, hein? Ai, meu Deus. Ela tá certa. Eu realmente preciso descansar um pouquinho. Eu tô aqui de férias. Não posso ficar pensando no caso. Porque... É, realmente. Eu ainda tenho outros parceiros lá trabalhando nesse mesmo caso. Mas eu não tenho o que me preocupar. Tá tudo bem. Isso mesmo. Então, enquanto isso, eu vou esperar a minha irmã chegar do trabalho, que vai demorar um pouquinho. Aham. Bom dia. Aham. Oi. Oi. Bom dia. É, você gostaria de um café? Um café? Ah, acho que seria bom até. Sim, sim, sim. Ah, quer dizer... Não, não. Não, obrigado. Eu... Ué? Você não gosta de café? Eu gosto. Só que eu acho melhor tomar uma agulha agora de manhã. Ah, sim. Mas olha, tomar um café pra você se energizar. Aí você pode sair pra uma caminhada. Aí você bebe uma água, se quiser. Eu posso até fazer um lanchinho, um sanduíche, pra você comer depois, ok? Eu vou preparar o seu café, tá bom? É o tipo de café que eu sempre faço pra sua irmã. Ela adora, tá bom? Entendi, entendi. Só que coloca menos açúcar. Tá bom. Tá bom, então. Obrigado. Menos açúcar, ele não perde por esperar. Porque não é açúcar que vai no meu café. É só o toque do meu remedinho especial que vai fazer ele dormir. Só que pra sempre. O oposto de um café normal. Pronto, deixa eu fazer aqui a mistura certinha. Pronto. Saborosamente tóxico. Do jeito que todos eles gostam, né? Pronto. Agora, ele não dura. Ele vai sair daqui morto, levado por uma ambulância. Isso que sim. E aí, eu vou pra outra família e seguir a minha vida. Como sempre. Olha, tá aqui. O seu café já tá preparado sem açúcar. Como que você pediu. Ah, tá bom. Então, obrigado. Tem que tomar cuidado que é um pouquinho forte, tá? O café que a sua irmã compra é bem fortinho. Ah, tá. Entendi. Tá bom, então. Não tem problema, não. Obrigado. Eu ainda sinto que você é muito familiar, sabia? Ah, que nada. É que eu tenho um rosto, assim, muito comum. Aí, muitas pessoas parecem comigo. Só isso. Eu vou lá pro jardim cuidar das plantas, tá bom? Tá bom, então. Tenha um bom dia. Você também. Tchau. Cheguei aqui pra trabalhar. Alô? Alguém aí? Alô? Sou eu, exterminador. Vim aqui pra eliminar baratas. Ah, oi, 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 pode entrar. Sim, sim. Então, você é o exterminador, né? Ah, sim, sim. Eu ouvi dizer que aqui tem muito barato. Ah, a dona dessa casa me ligou pra eu vir aqui fazer o meu trabalho. Ah, sim. A minha irmã, ela tá fora trabalhando, mas... O senhor pode ficar à vontade, pode fazer o teu trabalho, ó. Já que tá muito cedo, o senhor gostaria de um cafezinho? Não tem muito açúcar, mas tá muito bom, é? É da casa, é. É da casa. Ah, entendi. É, claro, claro. Eu ainda nem tomei café da manhã hoje. O cafezinho sempre é bom, né? Café nunca é demais. É, tem razão. Café nunca é demais. Sempre bom pra começar um dia, né? Claro, claro. Hum, deixa eu ver. Ah, uma delícia. Uau. Hã? É uma delícia, sim. Tem um gostinho meio peculiar, mas tudo bem. Hã? Um gostinho meio peculiar? O senhor tá bem? Eu não sei. O que que é esse café? Eu sinto que eu vou passar mal. Eu tô passando mal. O que que é isso? O que o senhor colocou aqui? Hã? Não, calma. Acalma. Calma, você tá bem, senhor? Senhor, você tá bem? Calma, respira fundo, respira fundo. O que o senhor tá fazendo comigo? Hã? Senhor? Senhor, você tá bem? Eu não acredito nisso. O que? Peraí. A cor dele. Os sintomas. É do meu caso. Ele tá passando mal, que nem todas as outras vítimas do meu caso. Eu não acredito nisso. E foi logo depois de tomar café. Já sei. Aquela empregada. É ela. Ela é a mulher do Stabrooks. Exatamente. Eu sabia. Eu sabia. Eu tenho que falar com ela agora. Isso mesmo. Acheitar as plantinhas pra ficar tudo certinho. Deixa eu colocar isso aqui. Cortar. Vou ter que cuidar das plantas. E aí, você? É alto falando com você mesmo. O que que... O que que você tá fazendo? Mãos pro alto. Agora. Eu tô lá cuidando do jardim, sabe? Mãos. Cusado de jardim? Mãos. Peraí, você disse mãos pro alto? Exatamente. O que que você tá fazendo? Se eu achar que você tá fazendo alguma coisa suspeita, já era pra você. Você tá presa em nome da lei. Presa? Mas... Por que alguém eu fiz? Você achou mesmo que eu não descobriria, né? Ficar aqui na casa da minha irmã, na cara de pau. Eu não sabia que ela era sua irmã. Pronto. Mas agora você já sabe. Você está presa em nome da lei. Eu sabia que era você. Você não tem provas. Você não tem provas. Eu tenho sim. O teu café. Eu tenho várias provas. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like meus inscritos. Like, galerinha. Ou like meus inscritos. Oh, yeah. Um beijo pros que te participaram, pros que estão assistindo. E um beijo pro José, que ajudou a gravar esse vídeo. Vem, 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 naninhos.